Sou casado, tenho dois filhos, moro na Heliópolis, mais de 30 anos Sou compositor, cantor e corredor, certo? Fiz uma música, um rap aí da Torre Gêmeos Vou cantar um pedacinho pra vocês verem aqui Deus fez o mundo, não cobrou nada a ninguém Agora veio o homem pra acabar tudo o que tem O homem suicida com seu avião Se jogou naquele prédio pra matar os seus irmãos Não precisamos de arma e nem de canhão Precisamos de paz e amor no coração Precisamos de paz e amor no coração Não fique parado de braço cruzado Porque o maior homem do mundo morreu crucificado Todos os seres humanos são todos iguais É isso aí, galera Seu nome é? Carlos Sabino Carlos Sabino, quantos anos você tem, cara? 54 E você falou que é corredor? Corredor, compositor O que você correu? Eu corri a São Silvestre em 82 Fiz uma hora e 28, travado com skiniano É, beleza Falou, obrigado Foi um prazer, tchau Falou